A CBF divulgou na noite da última quarta-feira a tabela oficial das três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro que já tem data e os seus confrontos de início. A gente vai trazer aqui isso, todas os três confrontos, todas as três rodadas de todos os times do Campeonato Brasileiro da Série A pra vocês. Mas antes da gente começar a tratar sobre esse assunto, eu só vou pedir rapidinho pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações porque isso ajuda demais aqui no crescimento do nosso trabalho. Enfim, sem mais delongas, bora aqui apresentar pra vocês as três primeiras rodadas oficiais divulgadas pela CBF do Campeonato Brasileiro. Lembrando que os jogos têm apenas uma referência de três dias. Por exemplo, os jogos de fim de semana ainda não estão definidos quais serão sábados, domingos ou então o jogo da segunda-feira, nem os horários das partidas, mas já tá ali bem especificados que essa rodada será no final de semana e a ordem dos confrontos certinha. Começando, a primeira rodada vai ser essa aí, ó. Essa rodada vai acontecer entre os dias 9, 10 e 11 de abril, que é quando vai começar o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem aí uma referência do primeiro jogo do Campeonato, que vai ser no dia 9 de abril, começa o Brasileirão. E logo de cara a gente vai ter um jogaço entre Atlético Mineiro e Internacional, o atual campeão brasileiro contra um dos times grandes aqui do Brasil. É claro que vai ser um jogaço. Logo depois a gente vai ter um Fluminense contra o Santos, outro bom jogo, outra confronto entre duas equipes grandes. Um São Paulo e Atlético Paranaense, que já foi final de Libertadores. Palmeiras e Ceará, Botafogo e Corinthians. Esse jogo, cara, pode ser um jogaço, porque o Corinthians já montou um timaço e o Botafogo, depois que foi comprado, promete montar um time muito legal já pra essa temporada, já pro Campeonato Brasileiro. Então vamos ver como é que o Botafogo se reforça até lá e se esse jogo vai ter grandes expectativas. Depois a gente tem um Juventude e Red Bull Bragantino, Fortaleza e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, Havaí e América Mineiro, Curitiba e Goiás. E aí a gente fechou a primeira rodada. A segunda rodada vai ser a seguinte, ela tá marcada pra entre os dias 15, 16 ou 18, que também é um final de semana, é um sábado, domingo e uma segunda de abril. E aí a gente abre a rodada com América Mineiro e Juventude, depois o Flamengo e São Paulo, jogaço, depois um Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, depois um Corinthians e Havaí, seguido de Santos e Curitiba, Internacional e Fortaleza, Ceará e Botafogo, Goiás e Palmeiras, Cuiabá e Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E aí por último, a última rodada divulgada pela CBF, lembrando que ela só divulgou as três primeiras e a terceira vai ser a seguinte, ó. Ela vai rolar ali nos dias 23, 24 e 25, também é um sábado, domingo e uma segunda. E começa aqui com um Atlético Mineiro e Curitiba, seguido de um Fluminense Internacional, um Red Bull Bragantino e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Olha só, já um clássico na terceira rodada, Santos e América Mineiro, Juventude e Cuiabá, Fortaleza e Ceará, Atlético Goianiense e Botafogo, Havaí e Goiás e Atlético Paranaense e Flamengo. Tá aí as três primeiras rodadas divulgadas pela CBF, já já ela vai detalhar cada vez mais, colocando bonitinho ali quais dias e quais horas, em quais horários serão esses confrontos, além, obviamente, do restante da tabela oficial. Enfim, a gente já tem clássico na terceira rodada, tem vários confrontos entre times grandes em todas as rodadas, vai ser bem divertido e infinitamente melhor que os campeonatos estaduais. Eu não aguento mais o campeonato estadual e olha que ele acabou de começar, então que chegue logo o campeonato brasileiro pra gente ver o mínimo de futebol de qualidade por aqui no Brasil. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar, não se esquece, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, deixa o sino das notificações ativadas pra você sempre receber os nossos novos conteúdos e deixa o seu like, isso ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. Beleza? É isso, rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um abraço, tamo junto, valeu!